Oi, 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 queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, o exalta e o bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é, é por tudo aquilo que Ele faz, glórias a Deus, você tá vendo esse ser humano aqui atrás de mim, né, que Ele está aqui me imitando, pois é, hoje nós estaremos juntos no nosso propósito de sabedoria, e eu sei, queridos, que a partir do momento que você se disponibilizou a entrar nesse propósito, o Senhor já tem sim derramado sabedoria sobre o teu coração, já tem sim te direcionado em muita coisa, e eu sei que você não vai sair deste propósito do mesmo jeito, a partir de agora já é impossível, porque eu sei que o Senhor é aquele que derrama sobre nós a da sua sabedoria, quando nós temos sede por Ele e por tudo aquilo que Ele pode te trazer de benefício pra nós, em forma de sabedoria, entendimento, conhecimento, Ele tem prazer em revelar os tesouros dos céus pra mim e pra tua vida, basta que nós venhamos a buscar, glórias a Deus, e olha só, eu quero fazer a leitura do provérbio do dia, que é o provérbio de número 4, muito obrigada, olha, ele está aqui me auxiliando, que é o provérbio de número 4, que é para este quarto dia do mês, tá, serão 31 dias, 31 provérbios, olha só o que diz provérbios 4, eu vou ministrar a respeito desse trechinho, daqui a pouco o pastor Wesley Menezes vai trazer também uma ministração ao teu coração, dentro de provérbios 4, eu sei que você vai ser daqui alimentado, olha o que diz, o conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento, queridos, a própria sabedoria aconselhando, busque sabedoria, e o interessante é que, se prossegue dizendo, use tudo que você tem para adquirir entendimento, use tudo que você tem para adquirir entendimento, queridos, o maior investimento que nós podemos fazer em nós mesmos é na busca do conhecimento, eu não sei se você já escutou essa frase, mas eu escutei muito essa frase, que diz, a única coisa que as pessoas não podem tirar de você é o que você aprende, é o que você conhece, é o que, você está entendendo? Pois é, então não importa qual a área que você está atuando, não importa quem você é, não importa o que você faz, às vezes as pessoas até se enxergam de uma maneira tão simplória e dizem, ah, mas eu sou só um isso, um professor, um advogado, ou um confeiteiro, ou uma cozinheira, ou uma secretária do lá, eu não sei, eu não sei como que você se enxerga, mas deixa eu te falar uma coisa, se na tua área, se na tua profissão, você começar a investir em conhecimento, você começar a investir na tua busca na sabedoria, para aquilo que você faz e para aquilo que você é, pode ter certeza de uma coisa, tudo que você fizer vai se destacar, tudo que você fizer vai prosperar de uma maneira que as pessoas vão dizer assim, quantas cozinheiras existem dentro desse estado, mas quando as pessoas querem um serviço bem feito, buscam ele, buscam ela, você está entendendo? Quantos professores que ensinam a respeito deste tema existem no mundo, mas quando se fala de alguém referência nessa área, logo se pensa nele, logo se pensa nela, por quê? Pode ter certeza, houve um investimento, se você for sentar com alguém bem sucedido, naquilo que faz, naquilo que Deus chamou para ser, na vocação, no talento, porque até a tua profissão é coisa de Deus para a tua vida, ninguém é, ninguém se tornou o que é hoje por acaso, não importa, não importa se você trabalha fora, se você trabalha no celular, não importa se você tem uma profissão, ou se você se dedica a tua família, eu não sei, o que eu estou dizendo é, você não é o que você é por acaso, você tem sim um propósito de Deus, e quando você se lança a aprender em relação àquilo que Deus te confiou, você prospera, se você for sentar com alguém que faz o melhor bolo do mundo que você já comeu, você perguntar, o teu primeiro bolo saiu assim, ela vai dizer não, talvez até diga, o meu primeiro bolo foi horrível, ou o meu primeiro bolo não foi tão bom quanto esse, mas houve o que? Houve uma perseverança, houve uma busca de conhecimento, onde que deu errado, o que que podia ser melhorado, um aperfeiçoamento, e quando você menos esperou, estava ali onde estava, você estava provando o melhor bolo da tua vida, porque um dia alguém decidiu investir no seu próprio conhecimento em relação àquilo que fazia, então eu não sei quem você é, eu não sei o que você faz, eu não sei qual a tua profissão, eu não sei qual a tua chamada, eu não sei o que faz os teus olhos brilharem, eu não sei se você gosta de administrar uma empresa, eu não sei se você gosta de ter o teu consultório, eu não sei se você gosta de cuidar da tua família, eu não sei se você gosta de cozinhar, de ensinar, eu não sei o que você faz, mas de uma coisa eu tenho certeza, se aperfeiçoe, se aperfeiçoe, ainda que você ache que seja simplório, ainda que você ache, ah não, mas é coisa muito pequena, nem precisa saber muita coisa para fazer o que eu faço, ei, não seja mais um, é, busque entendimento, conhecimento, sabedoria, se aperfeiçoe, invista em você, invista tempo para aquilo que você faz, invista, se puder, invista dinheiro, invista atenção, eu aprendi uma coisa, tudo que você investe, atenção, tempo e dinheiro prospera, cresce, tudo que você dá atenção, tudo que você investe dinheiro, tudo que você investe o teu tempo prospera, então faça isso, buscando conhecimento, buscando sabedoria, diga Deus, eu não quero fazer mais um produto, eu quero fazer o produto, onde as pessoas digam, esse é diferente, Deus, eu não quero dar só mais uma aula, eu quero dar a aula, aquela onde as pessoas saiam motivadas, onde elas digam assim, eu nunca vi algo tão claro, objetivo e profundo, você está entendendo? Deus, eu não quero ter só mais uma família, eu quero ter a família, aquela que as pessoas chegam e se perguntam, como que você conseguiu administrar, edificar o teu lar e você vai dizer, a mulher sábia, edifica a sua casa, a pessoa que anda em sabedoria, edifica aqueles que estão ao seu redor, você está entendendo? E para tudo isso, queridos, a gente precisa sentar, adquirir conhecimento, conhecer a nossa situação, a nossa realidade, entender o que nós necessitamos melhorar, entender o que nós precisamos aprender um pouco mais e entender o que pode ser aperfeiçoado, quando a gente para para fazer essa análise na nossa vida, seja qual for a área que você quer ver prosperar, pode ter certeza de uma coisa, você não fica da mesma maneira, você não fica do mesmo jeito, tem gente que até às vezes diz assim, ah, mas eu não tenho tempo para me aprofundar nisso, eu não tenho tempo para estudar sobre isso, eu não tenho tempo para conhecer isso, não pense assim, procure tempo, se for preciso, eu sempre digo isso, se for preciso, durma uma hora mais tarde, acorde uma hora mais cedo, se for preciso, durma menos, você está entendendo? Mas não perca a oportunidade de aprender, de se aperfeiçoar, de adquirir conhecimento para aquilo que você faz, seja qual área for, seja profissional, familiar, emocional, espiritual, ministerial, aperfeiçoe, a própria sabedoria te aconselha, busque sabedoria, a própria sabedoria diz, invista no seu conhecimento, às vezes a gente investe tanto nos outros, a gente gasta tanto tempo com os outros, papai está dizendo assim, gaste tempo com você, se aperfeiçoe, se profissionalize, ou aprenda algo novo, se permita isso, tem gente que às vezes até diz assim, não, eu não vou fazer isso porque não dá tempo para mim, ei, papai está dizendo, busque tempo para você, é, é um direcionamento de Deus para a tua vida, busque tempo para você, busque tempo para você, olha aqui, aperfeiçoar a tua caminhada com Deus, é, porque a gente às vezes precisa parar de somente oferecer para os outros e ter para nós também, você está entendendo? Busque tempo para você mesmo, para você aprender a se aperfeiçoar, conhecer mais aquilo que você faz e aquilo que Deus te chamou para ser, você não perde quando investe em conhecimento, é algo que é teu e que Deus usa de uma maneira linda, então não perca nenhuma oportunidade de crescer em conhecimento, pastor Wesley Menezes, o Senhor quer usar a sua vida para nós, estamos aqui para receber. Glória a Deus, eu tinha separado dois versos, dois últimos versos de provérbios 4, porém o Espírito Santo me lembrou de algo muito importante sobre o verso que ela separou, então eu vou ler apenas o que eu tinha separado, vou complementar o verso que ela leu, o verso que eu tinha separado era provérbios 4, versos 26 e 27, que diz assim, veja por onde anda e os seus passos serão seguros, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade, agora complementando o provérbio que ela leu, que é o verso 7, que diz assim, o conselho da sabedoria é procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Queridos, a moeda mais preciosa do mundo não é real, não é dólar, não é euro, não é libra, é o tempo, ele não volta, a moeda mais importante da tua vida é o tempo, você é fruto e produto daquilo que você gasta o seu tempo, vou repetir, você é fruto e produto daquilo que você gasta com o seu tempo, para você ser entendido numa ciência, você primeiro tem que gastar tempo buscando sabedoria naquela área, então nós somos frutos e produtos daquilo que nós comemos no nosso tempo, um certo pastor nos Estados Unidos, ele pediu um diácono dele para comprar todos os livros de um dos maiores empresários dos Estados Unidos, e o diácono foi fazer o orçamento e dava 9 mil dólares, e o diácono chegou e disse assim, pastor é muito dinheiro, tem livro, tem DVD, tem fita, é 9 mil dólares de material, se fosse aqui no Brasil ia dar uns 45 a 50 mil reais, só de material, é muito dinheiro, e o pastor disse o seguinte, o que esse empresário levou 50 anos para aprender, eu vou aprender em algumas horas com a experiência dele, estudando o que ele escreveu, ouvindo o que ele gravou, assistindo o que ele enviou, então a sabedoria nunca é demais, sempre podemos ter sabedoria, esse mesmo pastor diz o seguinte, se você acordou hoje, se você vai dormir hoje com as mesmas informações de ontem, você não teve um novo dia, você teve um ontem mais longo, então sempre devemos obter sabedoria, sabedoria, aprender, estudar, conhecer, porque o nosso Deus, ele derrama o sobrenatural dele, só que sobrenatural é o sobre de Deus em cima do teu natural, conforme a tua capacidade é onde Deus sabe que ele pode colocar o sobrenatural dele, Pedro não era um homem entendido, Pedro era um homem simples, era pescador, Deus levou ele na rua, ganhando pessoas, operando milagres e prodígios, Paulo era um teólogo, Paulo era um homem entendido, que conhecia muitas ciências, Deus viu em Paulo capacidade para evangelizar os reis e os príncipes, então o sobre de Deus é em cima do teu natural, faça a sua parte que Deus vai estabelecer a dele na sua vida, amém? Glória a Deus, e no versículo ministrado diz, use tudo o que você tem em busca para adquirir o conhecimento, aí às vezes você talvez até ouviu isso e disse, ah, mas eu não tenho 55 mil reais para investir naquilo que eu posso me aperfeiçoar, mas a Bíblia diz, usa o que você tem, às vezes você não, talvez, eu sei que tem gente que está aqui ouvindo a palavra de Deus, que se colocar a mão no bolso não vai tirar 10 centavos, porque realmente você não tem, mas olha aqui, você usa aquilo que você tem, você usa a internet e tanta coisa, queridos, olha aqui, tanta coisa boa nas redes sociais, tantas coisas boas na internet, com livre acesso para você, ah não, eu queria aprender um novo idioma, pega aí o YouTube, coloca aí uma aula prática do idioma que você quer aprender, e daqui a pouquinho, olha aqui, você vai estar adquirindo um conhecimento que você outrora não tinha, que vai te aperfeiçoar naquilo que você faz, vai te capacitar ainda mais, ah não Natália, mas é porque eu não tenho, eu não tenho dinheiro para comprar livros caros, para me aperfeiçoar, então você vai lá no Google e você vai colocar a respeito do artigo que você quer aprender, e você vai buscar conhecimento, se aprofundando ali naquilo que você tem, e sabe o que é que eu aprendi? Porque quando Deus olha o nosso esforço com aquilo que nós temos, Deus acrescenta o que nós não temos, você não tem hoje, talvez você não tenha condição, ou não tenha dinheiro, ou não tenha a oportunidade, hoje, aí o que acontece, você usa o que você tem, aí Deus olha para você e diz, olha, ela está tentando, ele está tentando, então eu vou acrescentar isso daqui, eu vou dar mais isso daqui, quanto mais você busca, quanto mais você se dedica e esforça, mais Deus te abençoa, então usa o que você tem, usa. Tem um texto na palavra de Deus, eu não lembro onde está, que diz assim, o faminto até o amargo é doce. Alma farta pisa o favo de mel. Alma farta pisa em favo de mel. Resumindo, quem tem fome, come, procura, pesquisa. Mudou a tela? Foi, sai daqui. Deixa eu apertar. Vai lá. Dedinho pequeno. Glória a Deus, deu certo. Mudou aqui sozinho. A alma farta pisa em favo de mel. Quem quer, consegue. Quem não quer, qualquer motivo, vira desculpa. Exatamente. Falando aqui, eu lembrei de Gideão. Gideão estava malhando o trigo onde? Na eira, que é o lugar certo? Não. Eira é o ambiente onde se separa o trigo, onde se cuida dos grãos, onde tira a palha. Eira é eira. Mas quando Gideão observou que tudo estava cercado pelos inimigos, principalmente as eiras, porque era tempo de colheita de trigo, sabe o que é que ele fez? Ele usou o que ele tinha. O que é que ele tinha disponível? Onde os inimigos não estavam guardando? O lagar. Mas lagar é lugar de pisar uva. Talvez ele pudesse ter olhado e ter dito, ah, eu tenho uma ferramenta, mas não é apropriada. Eu tenho lugar, mas não é o lugar certo. Mas não. Ele olhou e disse, aqui é lugar de pisar uva. Mas é o lugar que eu tenho disponível para malhar o meu trigo. As eiras estão ocupadas. Mas o lagar está desocupado. É para lá que eu vou. E a Bíblia vai dizer que foi lá que Deus entregou o maior projeto. Olha aqui. Dentro de Israel daquela geração. Na mão de Gideão. Que era a libertação daquela nação das mãos dos inimigos. Você está entendendo? Quando você usa aquilo que você tem, ainda que não seja a ferramenta mais apropriada. Ainda que você não tenha as melhores condições. Quando você usa o que você tem, Deus acrescenta o que você não tem. Você está entendendo? O que é que Moisés tinha? Glória a Deus. Um cajado. O que era que Elias tinha? Uma capa. O que era que Davi tinha? Uma funda e cinco pedras. Exatamente. Então o que é que você tem? O que você tem aí? O que você tem para usar? É o suficiente para o poder de Deus entrar em ação. Exatamente. E use. Às vezes a gente diz assim, ah, eu não vou usar minhas redes sociais não, porque ela é tão pequenininha. Ei, mas é uma ferramenta na tua mão. É uma ferramenta de evangelização, é uma ferramenta de edificação, é uma ferramenta de aperfeiço. É uma ferramenta. Isso depende de como você vai usar. Lagar não era lugar de pisar trigo, mas Gideão transformou aquele lugar em lugar propício para fazer o que ele precisava fazer. Então use a tua ferramenta. O maior segredo não está na ferramenta, está em quem está usando. Às vezes a gente despreza o que pode ser usado. Às vezes a gente despreza o que a gente tem e não cresce, não expande, não acrescenta, porque a gente fica menosprezando o que nós temos. E a Bíblia diz, usa tudo o que você tem para adquirir conhecimento. Se você só, hoje, você só tem a internet, deve ter, porque você está me ouvindo aí. De alguma forma esse vídeo chegou até você. Então você tem o que? Só tem a internet? Então use a internet. Ao invés de usar para coisas ruins, supérfluas ou para perda de tempo, use para crescimento naquilo que você quer ver prosperar na tua vida. Use para aprender mais, use para crescer em conhecimento, em tudo, em todas as áreas. Usa o que você tem. Usa a tua ferramenta. Não menospreza o que você tem nas mãos. Ah não, Natália, eu aqui só tenho uns poucos livros que tenho aqui em casa. Pegue ele e consuma tudo. Leia. Ah não, mas eu só tenho uma Bíblia. Pronto, você tem o que você precisa. Leia ela de Gênesis, Apocalipse, que você jamais vai ser a mesma pessoa em conhecimento e entendimento. Mais de 7 mil pessoas com fome. O que era que uma criança tinha? 5 pães e 2 peixinhos. E a Azul diz, é o suficiente. O que você tem é o suficiente. O que você tem, basta, para começar. Para começar, você está entendendo? Às vezes a gente não começa porque acha que não tem o bastante. Porque não tem o suficiente. Às vezes tem gente que diz assim, ah, mas não, eu não tenho eloquência. Ei, hoje, você vai basear o teu futuro pelo que você tem hoje? Não. Hoje talvez você não tenha eloquência, mas começa a usar a ferramenta que Deus te deu. Começa a falar, começa a se projetar que daqui a pouco você vai ver que nem você vai se reconhecer olhando no espelho. Chegaram para Jesus e falaram assim, acabou o vinho. Jesus, tem água? Tem. É o suficiente. Usa a ferramenta que você tem que é isso que Deus vai usar na tua vida para te dar crescimento. em qualquer área que você se propor a crescer, a aprender, a se aperfeiçoar. Usa o que você tem. Usa tudo o que você tem para adquirir conhecimento. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Recebe essa palavra. Se Deus falou contigo, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Queridos, esse é o nosso propósito de sabedoria. E eu creio que teve pessoas aqui que recebeu sabedoria dos céus. Sabe por quê? Coração está aberto. Quando o coração está aberto, Deus derrama mesmo. Deus usa do jeito que Ele quer. Viu? Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu orar por você no nosso propósito. Lembrando que hoje foi o provérbio 4. Amanhã, provérbio 5. Então, se eu fosse você, já ia recebendo. Viu? Lendo a palavra. E 3 horas da manhã, tem o nosso quinto dia do propósito de 12 dias, consagrando 12 meses do ano. Lá no meu canal, youtube.com.br Wesley Menezes. Entra lá, se inscreve e participa. Agora, na próxima madrugada, 3 horas da manhã, até as 3 e 10 da manhã, nós estamos ao vivo com uma palavra consagrando o ano de 2020. Gente, é bênção, viu? Eu fico lá no quarto e Ele fica lá embaixo, orando, né? E eu fico esperando Ele subir para a gente dormir juntinho. Aí, quando dá 3 horas da manhã, o fogo começa dentro de casa, é lá, baixou e andou, canta para lá, é grito para RTT. E eu digo, Jesus, Ele está fazendo isso sozinho lá embaixo. Essa festa toda, Ele está fazendo isso sozinho. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, a casa fica tomada pelo fogo de Deus, pela presença do Senhor. E se eu fosse você, eu não ficava de fora não, tá? Eu estou recebendo todas essas noites, estou lá em cima, só tomando posse, e ele lá embaixo, dando lugar. Parece que Ele confidou uma congregação inteira com Ele, para consagrar o de 12 meses, deste ano de 2020 a Deus. Tem cerca de 400 pessoas ao vivo ontem, e eu chamo você a orar juntos. 3 horas da manhã. Pois hoje vai ter 401, porque você não vai ficar de fora, né? Glória a Deus. Glória a Jesus, lá no YouTube, Wesley Menezes, tá? No canal dele. Glória a Deus. Deixa eu orar por você, apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar. Glória a Deus. 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 Senhor, que quando nós buscamos sabedoria, nós encontramos. E quando nós não menosprezamos as ferramentas que temos e usamos da maneira que dá para ser usado, o Senhor acrescenta. Senhor, o Senhor prospera, o Senhor abençoa. Meu Deus, eu quero te pedir nessa hora, vai abrindo os olhos desta pessoa para que ela veja as ferramentas que ela tem, para que ela entenda a melhor maneira de usar. Ah, Jesus, para que o Senhor possa cumprir propósitos lindos, Pai, na vida dele e na vida dela, porque a profissão que ele tem, porque os dons, talentos e chamada que essa pessoa carrega, não é por acaso, não. O Senhor tem propósito nessa vida. Vidas conhecerão a ti através do que ele faz, do que ela faz, meu Deus. Paizinho, aperfeiçoa cada vez mais para que lugares ainda mais altos venham a ser ocupados, não por ímpios, não por iníquos, não por pessoas que não te temem, Deus, mas que os lugares mais altos do governo, dos meios de comunicação, Deus do meio do ensino, Pai, que os lugares mais elevados sejam ocupados pelos justos, os filhos de Deus na face da terra. Eu profetizo, na Bona Blasorene, cantar sobre você, que os lugares mais altos, ei, o Senhor tem reservado para a tua vida e você vai se aperfeiçoar, você vai se entregar à busca, ao conhecimento, à sabedoria para chegar lá e glorificar ao Senhor, meu Deus, muito mais importante, Pai, do que ter oportunidade, Deus, é teu preparo para aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível, quantas vezes a oportunidade até bate na nossa porta, mas não é um preparo para abraçar e manter aquela porta aberta na nossa vida. Eu quero profetizar que vai ter um conjunto, meu Deus, na vida dessa pessoa, vai ter um preparo e uma oportunidade dos céus para levar para lugares que muitos outros, Senhor, até tentam, até querem, mas não chegam, porque esse lugar está reservado para os justos, para os filhos de Deus e eu profetizo que seja na tua profissão, seja na tua família, seja na tua casa, seja no teu ministério, eu quero profetizar os lugares mais altos, que onde você chegar, você não será a cauda, será a cabeça, que olha, que onde você botar a mão, prosperará, ampliará, crescerá e você terá estrutura, olha que em tudo que você é e em tudo que você tem para manter aquilo que Deus coloca nas tuas mãos em crescimento e expansão, eu quero profetizar, você não vai só conquistar, você vai manter, porque você vai ter sabedoria para isso, não é só a conquista, é manter aquilo que Deus te dá e em nome de Jesus eu profetizo, te prepara, os lugares mais altos e elevados, seja no que for, até aquilo que tu acha que é simples demais, eu quero profetizar esse lugar, ele é teu, por buscar sabedoria em Deus, em nome de Jesus, amém, 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 queridos, que papai do céu lhe abençoe, poderosamente, olha só, pastor Wesley Menezes, vai lá nas redes sociais dele, porque eu sempre convido ele para vir aqui, mas às vezes ele vem, às vezes ele não vem, então eu quero contar com vocês, vai lá nas redes sociais dele, Instagram, Wesley Menezes, YouTube também, Wesley Menezes, está certo, e diga assim, volte mais vezes, faça uma campanha de cura e libertação com a missionária Natália Leandro, que aí a gente vai juntos orar pela sua vida, então incomoda ele lá, que eu incomodo ele daqui e o Espírito Santo toque no coração dele e vai ter bênção para nós, viu? Glória a Deus. Que papai do céu lhe abençoe, beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, amém? Amém.